Ser acidentalmente afortunado não é a forma de existir. Esse negócio de destino é um bom seguro para lidar com seu fracasso. O que aparece no nosso caminho não está em nossas mãos, mas o que fazemos com isso está 100% em nossas mãos. Sadguru, eu trabalhei muito duro para tirar primeiro lugar no exame de admissão e me colocar aqui. Porém, meu irmão me disse que foi o meu destino que me colocou aqui. Foi realmente o meu destino ou foi o meu trabalho duro que me colocou aqui? Onde o seu irmão entrou? Veja, o que as pessoas geralmente chamam de destino é essencialmente o que elas acabam criando inconscientemente. Quando eu digo inconscientemente, enquanto você está sentado aqui nesse momento, enquanto todos estão sentados aqui nesse momento, existe atividade física acontecendo dentro desse sistema. Existe o processo mental, existe a atividade emocional, e é claro, as energias de vida estão ativas. A cada momento, estamos recebendo centenas de informações, esteja você consciente ou não. Então, se eu lhe fizer uma pergunta, desde essa manhã, do momento em que você acordou até agora, dessas quatro dimensões de atividade, quanto você conduziu conscientemente? Que percentual você acha? Poucas coisas. Que percentual você acha? 25%. Você é um homem muito generoso. Está bem abaixo de 1%. Se você andar dali para lá, haverá 25 tipos diferentes de cheiros dos quais você não está consciente, mas que o corpo registra e grava. Existem centenas de tipos diferentes de sons que o corpo registra, dos quais você não está consciente. Dessa forma, ao longo do dia e da noite, acordado e dormindo, isso está acontecendo. Quando você só está consciente de menos de 1% da sua atividade, definitivamente a vida parecerá acidental. Olá? Quando 99% das coisas que você está fazendo, você está fazendo inconscientemente, definitivamente a vida parecerá acidental. Se o acidente... Veja, isso aconteceu. Uma pessoa caiu na rua e teve uma lesão cerebral. Depois disso, de repente, ela começou a entender matemática de uma forma maravilhosa. Mas isso aconteceu somente com uma pessoa. Outras milhares de pessoas que fraturaram o crânio nunca se recuperaram disso ou morreram, ou aqueles que viveram, viveram com muitas restrições. Então, ser acidentalmente afortunado não é a forma de existir. Portanto, sempre que um acidente agradável acontece, nós dizemos que é o destino. Alguns de vocês até dizem, Deus está fazendo coisas comigo. Quando é que você fez uma parceria com Ele? Eu não sei. Então, posso contar uma história a você? Tudo bem? Isso aconteceu. Sherlock Holmes. Você conhece Sherlock Holmes? E Watson foram acampar. E... bem cedo de manhã, às três e meia da manhã, Sherlock Holmes cutucou Watson. Ele abriu os olhos. O que foi? O que você está vendo? Ele perguntou. Bem, eu vejo um céu limpo e estrelas. O que isso significa para você? Ele disse, Bem, isso significa que amanhã será um dia de sol maravilhoso. E perguntou, o que isso significa para você? Sherlock disse, significa que alguém roubou a nossa barraca? Então... nós não sabemos o que está faltando e algo pode sucumbir aqui e ali por acaso, mas não é assim que a vida funciona. Se os seres humanos não se comprometem em criar o seu próprio destino, eles ainda estão tendo um problema evolutivo. Ou seja, eles ainda não estão completamente lá. porque ser humano significa isso, que nós podemos conduzir a nossa vida conscientemente. Ser humano significa isso, que nós podemos elaborar nossa vida da forma que quisermos. Mas esse negócio de destino é um bom seguro para lidar com o seu fracasso. Sempre que você falha, é o destino. É a vontade de Deus. dessa forma, isso vem acontecendo há muito tempo. Essa não é a natureza fundamental dessa cultura. Nessa cultura, nós ensinamos a vocês desde a antiguidade que a sua vida é o seu karma. Nós dissemos a você ou não? Ninguém lhe disse que existe um Deus lá em cima que fará coisas com você. Nós sempre falamos para você que a sua vida é o seu karma. Isso significa que a sua vida é a sua criação. Sem nenhuma influência interestelar sobre você. É você. Seja como for, há um milhão de impactos sobre nós. Mas o que fazemos disso ainda somos nós, não é? O que é jogado em nós não está nas nossas mãos. O que aparece no nosso caminho não está em nossas mãos. Mas o que fazemos disso está 100% em nossas mãos. Eu preciso lhe contar isso. Quando fui a Coimbatore pela primeira vez e nós começamos a construir o centro de yoga, esse país é assim, isso é muito estranho. Agora estão todos batendo palmas. Mas naquela época só havia boatos. ou eles estão usando drogas, estão fazendo outra coisa, estão aqui para matar a vida selvagem, matar tigres, matar elefantes, todo tipo de coisas. Rumores foram se espalhando, até mesmo a imprensa divulgava esse tipo de coisa. Em seguida, centenas de pessoas famosas da cidade se reuniram e disseram, esse yoga está se espalhando como se fosse uma doença. Essas foram as palavras. Nós temos que fazer alguma coisa. daí um jovem de cabeça quente disse, vamos pegar um caminhão cheio de gente e derrubar tudo, porque todo o centro de yoga naquela época era apenas galpões com telhados de palha. Então, eles decidiram que iriam lá acabar com tudo. Hoje, está entre os lugares mais notáveis do país, que iriam lá. Então, quando eles disseram isso, existia um velho que já faleceu, um homem sábio, que disse, veja, vocês não sabem com quem estão lidando. Eu conheço esse homem. Se vocês atirarem pedras nele, ele vai construir alguma coisa com essas pedras. Não atirem pedras nesse homem. Então, o que atiram em você, você não pode decidir. Mas o que você faz com isso, você decide, não é? É onde está a sua força. Isso é quando você vai provar quem você é, porque você não pode decidir o que vem até você, mas você pode definitivamente decidir o que fazer com o que quer que venha até você.